Aprende, tem aqui Vamos lá galera Fala seus luxos, são sandálias E vamos lá Um salvamento Estou quase no topo da montanha Não sei se tem mais alguma coisa Para fazer Tem que tirar pra lá então Não sei se tem mais Não sei se tem mais Cara, eu perco totalmente a direção Vai no topo Não sei se tem mais Quase no topo gente O que tem essas pedras aqui? Não sei se tem mais Que dia próximo Não sei se tem mais Caralho Chega nunca Bom, vamos lá Acho que cheguei ao topo De repente Monstros apareceram Muita ação, muita emoção Pare com isso, prometeu Não tente me animar Fica tudo muito estranho Não sei se tem mais 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 E confundiu E confundiu as vaias do público com risadas Na verdade É agora o que eu faço? O que eu faço? É pra cá? É pra cá? Ali é o pico? Eu tenho que chegar na força? Na bruta ali no pico? Será? Não sei se tem mais 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 tchau quero o âmbar mas não vai dar pra subir vou ter que ir por aqui mesmo vou ter um caminho por aqui caralho, não chega nunca vou ter chegado lá em cima o que é aqui, o que é aqui caralho, eu acho que é caralho, não chega nunca caralho, não chega nunca tem um vento ali um vento ali caralho, dificilha essa parte aqui chatinha demais e aí irene Você ainda não colocou sua própria cara? Impressionante aqui! Caralho! 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 Tchau! Caralho, que loucura é essa? Não chega nunca, caralho Puta que pariu Tchau! Não chega nunca Vamos lá Que cuidado Deixa ele Ah O que é isso? 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 Meu Deus, errei. Eu não sei porque abriu. Meu objetivo ali. Eu não sei porque abriu. Eu não sei porque eu estava pensando no jogo para pegar o baú. Interessante, mas nada que me interessava fazer realmente. Estranho. Muito fácil. Estranho. 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 Obrigado. . 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 Não acaba mais a subida É a pior subida que eu já fiz na falta de tempo Eu vou fazer alguma coisa com o Ember, não sei o que que era Tá, agora é só sumir né, pera eu Meu Deus, não chega nunca essa montanha Meu pai que subida é essa Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vai subir lá no raio Sabe um cano que tem que subir lá no raio Eu aguento mais subir sim Enchuado já Tem que fazer aquilo ali? Já não sei mais Já não sei mais o que eu tenho que fazer Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Viu Vamos lá Vamos lá Ah, esse aqui é só pra carontes, né? Tem que desbloquear ainda alguma coisa aqui Pai do céu, não acaba nunca Eu não sei por onde tem que ir, já tô perdido Cara, eu tô perdido, já não sei por onde tem que ir Seriamente, eu não sei por onde tem que ir Eu não sei por onde tem que ir Eu não sei por onde tem que ir Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. 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 Não, não. Não, não, não. Não, não, não. 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 Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Tchau Eu clico ali Aqui eu acho que o desafio Eu tenho que pisar e correr Não estou interessado nisso Estou interessado em chegar lá em cima O que eu faço para chegar lá onde eu quero chegar O que eu faço para chegar lá onde eu quero chegar Ai ai, já disse isso, meu Deus do céu Não sei o que fazer? Tá O que eu posso fazer ali? Eu estou subindo ali, na verdade Caralho, chato demais Esse negócio aqui Puta que pariu Coisa mais chata Que chatice Caralho, meu Deus do céu Que o raio do meu martelo Não adeça seu caminho Caralho Eu estou subindo Eu vou ter que ir 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 Vamos lá Será que eu consigo chegar em algum lugar agora? Atlas? O melhor do mundo? Você me desafia Se fracassar Não sobrará nada para contar Desculpe, eu morro Boa, eu falo pro chico, mano. Falaram pra caralho, nem vi o que tava escrito aí. O que é isso, mano? Tá louco? Piro. Piro. Esse é o Immortal Fenrisky Rising. Não tinha visto tanta conversa. Ai, tá louco agora. Ei, malucão. Meu Deus. Não tem nada tinha loco agora. Não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. Meu Deus, pra onde eu vou, pra onde eu vou, pra onde eu vou, não sei pra onde eu vou. Subi. Bora qual onda, não sei. Pra cá, será? Deve ser. Cara, não chego nunca no final dessa porra desse lugar. Cara, eu tô ficando puto, já conseguiu. Caralho, chatíssimo. Caralho, não vou chegar nunca no lugar, afinal. Meu papai do céu. Até que fim, cheguei? Cheguei? Não cheguei, cheguei, não cheguei. Não cheguei. Caralho, mais desafio ali. Eita que pariu. É, tô cansado no desafio, já. Falar bem a verdade pra você, eu tô cansado no desafio. Caralho, chatíssimo. Caralho, chatíssimo. Ai, né, senhor? Tô como assim? Filha da puta! Vai, vai, joga em mim, joga, 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 joga. Eu te devolvo aí pra você. De grátis. Vai, 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 bora! Tá dando certo? Ai, isso, meu Deus. Não chego nunca nesse lugar. Tá que pariu. Tá dando certo? Nossa, e mais desafio de bola? Que pariu. O que é isso? Tchau, tchau, que eu sei de você, tchau, tchau, meu deus do céu, mais isso, meu deus do céu, caralho, vou acabar maluco sem, tá, vou. O piso aqui não ativa nada. Entendi. Esse é o desafio mítico obrigatório que eu tenho que fazer? Nossa, não acaba nunca essas porra, essa subida foi a subida mais louca que eu já vi. Eu não consigo mais, estou enjoado já de subir. Tem mais uma bolinha então por aqui. Tchau. 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 Puta, ilumina a porra do lugar, mas não pega o correto. Porque aí vai ch 아파 do lugar semlee. Tchau, tchau. A gente tem as três bolas aqui. Quase mais uma hora subindo, eu estou quase duas horas subindo essa montanha. Caralho mano, estou quase uma no cu, se eu conseguir acabar o jogo hoje. Duas horas subindo essa porra essa montanha? Tem dois aqui e um negocinho aqui. Vai aqui. Agueta. Vai aqui. Coloca mais um. Mais um por aqui, será? Será? Tem um bambu gigantesco por dentro. Normalmente chega até por essa água. Tem uma coisa do outro lado, outro lado. Não, não tem. É aquela água ali que eu tenho que entrar. Não, não tem um bambu gigantesco. Não, não tem um bambu gigantesco. Não, não tem um bambu gigantesco. Tem uma bolinha só. Não sei se é o desafio mítico que eu tenho que fazer. Ah, é aqui ó. Tá vazando o bagulhinho ali. Quer dizer que tem... Tem saída de ar. Aí, eu não chego nunca no final dessa porra. Eu não chego nunca no final dessa porra. Onde que é? Acabou, oito, caralho, trinta e quatro moedas. Libra, a constelação da justiça, brilhando acima dos mortais, simbolizando seu poder, ó Zeus, de julgar as ações deles. Caralho, chegar agora no Guilherme? Hum. 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 Peraí, segurei. Obrigado. 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 Eu não realizei nada. Obrigado. 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 Segunda vez que eu uso a poção de força sem precisar... Caralho. O que é isso? 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 O que é isso?